Música O Museu Histórico de Londrina abre a segunda semana do café, que será realizada até domingo. Mais informações com a repórter Soraya Barros. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes na abertura da segunda semana do café, realizada ontem no Museu Histórico de Londrina. Entre as atrações, a apresentação do grupo de acordeon, Evelina Grandes, e do grupo teatral Coração do Café, de Biporã. Música Depois da cerimônia de abertura, foi servido um coquetel, que teve como prato principal risoto de café. A semana procura resgatar a identidade e a memória de Londrina e região, que historicamente estão ligadas à cultura do café. Para mostrar para as pessoas o quão importante o plantio do café, a colheta do café, para essa nossa região, através de eventos, através de exposições, de oficinas, com baristas, mostrando os cafés especiais que existem, que o pessoal já planta muito, é um café especial, colhe, é um café mais caro, mas é um café puro, com sabor diferente. Então, tudo isso a gente procura mostrar. A semana foi criada a partir do Dia Nacional do Café, que é comemorado no dia 24 de maio, e marca o início da colheita, que vai até o início de agosto. A semana é uma parceria entre a UEL e o SEBRAE, e surgiu com a atividade turística chamada Rota do Café. O Museu Histórico faz parte da Rota. Bom, nós, a UEL, o Museu Histórico, conversamos já desde o ano passado, onde fizemos a primeira versão, que seria interessante nós marcarmos esse Dia Nacional do Café. E vimos que tínhamos uma condição de fazer um evento bastante interessante, mesmo porque nós temos a Rota do Café, os atrativos, temos ícones marcantes aqui na nossa região, e começou uma conversação para que pudéssemos realmente fazer um evento, durante alguns dias, onde pudéssemos realmente falar, mostrar a respeito desse grão tão apreciado pelo brasileiro, que é o café. A reitora em exercício, Berenice Jordão, esteve presente na cerimônia de abertura. Nós construímos a nossa história em cima da história do café. E é muito bom termos uma data comemorativa disso, que serve para relembrarmos, repensarmos como povo a cidade, e projetarmos essa cidade para o futuro. E às sete e meia da noite tem a apresentação da Orquestra de Viola Caipira. A entrada é gratuita. A segunda semana do café vai até domingo, dia 26 de maio. Mais informações sobre a semana pelo telefone 3324-4641.